Fala rapaziada, beleza joia, tudo chique? Rapaz, olha que estrelatão, que riqueza no mundo Rapaz, isso aqui é a rodovia 050 No caso seria a rodovia Ianguera Só que aí, ela já muda de nome depois que passa lá Da que entra no estado de Minas, né? Aqui ainda é município de Uberaba Logo pra frente ali, Uberlândia Aí nós estamos indo em busca do nosso destino Que é o Manaus, não é não? A rapaziada estão, eu não sei quando é questão Se estão um pouco pra trás, um pouco pra frente aí Mas depois nos próximos aí, vocês já vão se localizar Rapaz, esse vídeo aí que eu gravei junto com o Esquisito Belezeiro Mais o Varão e a turma lá Me sacanearam, rapaz Me bloquearam o caminhão e eu de noite Vou mostrar pra vocês aí E aí vocês pegam a sequência Por que desse vídeo aí saindo hoje? Eu esqueci dele Esse vídeo aí ficou pra trás, eu esqueci E aí vocês pegam a sequência Aí vou soltar esse vídeo aqui agora E às 7 horas da noite Eu já vou encostar mais cedo Vou achar um posto Pegar um wi-fi certinho E vou montar o carregamento Onde nós carregamos lá Como é que foi? Gelado deu pau lá dentro do carregamento Não pode bascular gabine Não pode manutenção nenhuma lá dentro E aí, como é que faz? Beleza? Bora pra vinheta com o vídeozão massa aí E aí, Sérgio Eu sou o Miguel De Santo Antônio de Goiás Eu passei aqui pra falar Que meu pai é muito seu fã Rala a vinheta, Fabrício Ó rapaz, é muito curso, né? É muito curso, muita tecnologia O esquisito Belezeiro Vem lá do Manaus Aqui pra ensinar nós A fazer o negócio do teste aqui, ó A sorte que o varão já era treinado, habilitado Lá na escola, tá medo parar ele Lá no Belém tinha uma aula Na escola, o negócio do rastreamento Porque lá onde eu me criei Isso aí não existia Olha aí, ó O homem tá perguntando Aqui um monte de pergunta pra mim Eu não sei nem o que ele tá dizendo Tá falando em japonês, chinês pra mim Luz, câmera, ação Olha aí, ó Macro Como é o negócio? Agora Início de viagem Já era o certo, né? Tem que botar início de viagem e pronto Início de viagem Entra Isso Aí, ó E o seu Daniel também O seu Daniel é segonheiro Homem da segonha Já é acostumado É Os rapazes são todos treinados A lidar com essa tecnologia aí Um cuida Um dirige O outro cuida das placas Um dirige O outro cuida das placas Tempo restante Outro bate na posta Vai bloquear Vai bloquear? Ah, eu não posso viajar Tá, por quê? Daí falaram? Não, deu tempo Inspirado, acho que é Não, deu Tá dando violação de teclado Entra doido Ó, já começou a gritar Aí, ó Você já começou a dar errado Hoje a praja Arrancar e jogar na capoeira Não, brincadeira Você vai ser bloqueado Lá na 309 Aí, ó Aí, ó Início de viagem Não tá carregado Apertei início de viagem Tu apertasse início de viagem Não tá carregado Sim, mas eu terei errado Eu quero dar risada Vocês bloquearam Lá na 309 Eu quero dar risada Ela não pega o telefone É isso aí Não, eu tô Vocês estão rindo Eu tô achando sério isso aí Então quer dizer que eu já tô bloqueado aqui Sem carregar Agora tu imagina Não, deixa eu ver o homem Não, peraí que eu já vou chamar o homem aqui Imagina isso aí O Daniel Nós começamos a mexer aqui Pra ver o negócio Pra te chamar Aí eu acho que bloqueou aqui Tá acionando tudo Dá uma luz pra nós aí, cara Imagina você ir lá Mandei o áudio pelo mesmo aqui, ó Mandei pro cara aqui do rosto da meta, ó Fiz um vídeo pra ele tudo, ó Tem alarme, tem alarme Tem alarme? Tem alarme, tem alarme Tem alarme, tem que desbloquear Tá bloqueado o caminho Tá, mas o cara desbloqueia lá agora Desbloqueei, ele manda desbloqueio Nem saindo de viagem já tá bloqueado Não, mas é sinal que tá funcionando Tá funcionando tudo Então o cara vai aprovar nós, né Aprovou, aprovou, aprova, aprova Já bloqueou a sirene O principal tá funcionando aqui, a sirene Ele gosta de ouvir só a sirene, né Ó, eu falava que eu passei aí, Sérgio Vocês se preocupem Vocês vão ficar no meio do mato blocado Eu tô avisando, né E agora o cara não visualiza mais um áudio aqui Com o espelho que nós temos E a onça só olhando assim, ó A onça só olhando Não, porque eu desço na rua mesmo Eu não tenho coragem nem de abrir a porta Pra fazer o número um pendurado da porta Vai levar o penico então? Vai ser no penico Mas nem na rua não bota o pé Isso tem que esperar clarear bem o dia Tá, mas aí agora falando sério mesmo Se bloqueou é porque o cara já liberou nós Já aprovou, né Fazer os testes, né Fazer o teste Não, mas tem que fazer o teste ainda? Fazer o teste de engatar os cabos aqui Vê se trava de baú, se tá funcionando Vê se tá desengatando aqui, desengatando aqui Se tá bloqueando ou não Isso aqui é sinal que a sirene já tá funcionando Sinal que bloqueia Abre o teste, desliga, desliga É, o caminhão tá bloqueado Agora... Abre as portas, vê se fecha, né Tudo certinho Se vai dar o sinal das portas Dá uma meia hora e quarenta minutos de... 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 É, meia hora e quarenta minutos Se o cara responder Porque até agora ele não visualizou nada aqui Não respondeu mais, ó Imaginou? Meia noite tocar a sirene lá no meio da transgenância, velho Eu já penso que é uma cigarra E já sai caçando ela Tá com ameaçada Porque é um barulho desse tamanho Aí, ó Não, a sirene é aqui Eu vi o cara botando Ali, ó É só um pugzinho Aí, ó Na hora que ele instalou Eu já fiquei olhando Será que é fácil arrancar esse pino? Aqui, ó Quer apitar o que é, rapaz? Eita, doido E agora? Então agora tudo que eu tenho que fazer É esperar pela boa vontade dele, né? É, é costume E dormir, esperar agora Ver se ele vai... Dormir? Vai te chamar, vai te chamar no teclado No telefone Pra você fazer o teste O caminhão tá bloqueado aqui Deu pano antes de sair O teclado tá em alarme E vão me liberar e vai fazer tudo de novo Aí eu ia te chamar, né? Vai fazer o teste Tá, tudo que você vai fazer até agora Não devia ter feito, então? Não Então por que vocês fizeram? Tem o início, né? Entendeu? Vai pra te chamar Pra você ver como é que já funciona Eu pensei... Ô, rapaz Eu pensei Que eu tava entre amigos Eu pensei que eu estava entre amigos Já vi que eu tava enganado Ô, rapaz Aqui, ó Tá chovendo Nós estamos aqui na rua Tá chovendo Já é altas horas da noite Daqui a pouco é madrugada E nós estamos com o caminhão bloqueado aqui, ó Sem a mínima ideia de como que desbloqueia Não, vão rindo Vocês vão pegar o carrinho E você bora Que vai ficar eu aqui agora na chuva E o pessoal não atende o telefone E não atende o telefone Vai dar boa Vai dar boa Não, eu vou esculhambar pouco Escuta o que eu tô dizendo Eu vou arrancar isso aí Do meio da capoeira Senão você vai ter que comer isso aí lá no meio do mato Eu quero dar risada lá no meio do mato A 319 Vocês bloqueados lá Por isso que eu puxo a câmera fria Não preciso do rastreador Bora ligar pra câmera fria, sérgio Não, acho que é o jeito, né? Então vamos carregar peixe Peixe O tucupi lá Tambaqui, é O tambaqui Vamos puxar tambaqui Aí sim Aí, ó Aí, ó Eu quero ver Sempre o dia de noite Nesse barulho aqui, ó Beleza? Quem que dorme com barulho desse? Meu Deus do céu Nunca mais der certo O varão falou assim Deixa pra mim que eu entendo Foi lá Não, deixa pra mim que eu entendo Já temos tudo molhado Na chuva E aqueles tepôs não atendam nós E agora? Tem que ligar Tem que insistir, sérgio Agora vai ter que ouvir Tem que ligar e insistir? Ligar e insistir Ó, querido Eu vou dormir Eu sou capaz de eu De ligar o telefone Amanhã eu meto as mãos Arranca aquela mangueira Tudo que tem na bomba ali Já vou lá No mesmo lugar que nós estamos Lembrei, querido Faz favor de tirar tudo de novo Arranca tudo fora É mole pra nós Eu falava no vídeo Que coisa que eu não gostava Eu não gostava do baú Por causa do rastreador Tá vendo? Já começou a dar coisa errada Já antes de sair de casa Nem carreguei ainda Bloquearam eu vazio Meu Deus Tem cabimento? Não, não existe Isso é sério, cara Não tô me fazendo não Isso é real Isso é só pra mafiar o cúbio Eu vou botar ele pra frente aqui Vou ligar e vou botar aqui, ó Não vai sair do lugar Não vai? Vai lá e vai sair Eu nasci ontem Quer ver? Olha aqui, ó Eu deixo mesmo Aqui, ó Pode até deixar a estampa aberta Ô, tá falando um negócio aqui Peraí Falou aqui que a porta foi aberta Falou aqui A porta foi aberta O teclado aqui A mocinha falou Uma voz até bonita, rapaz Não deu? Não deu? Não Muito molezinho Muito de garrafa E língua de sogra dá? Tem que ser aquela pretinha Que é durinha Essa aqui é muito Muito bolinha Pelo menos eu encaixo ela Mas não tô conseguindo Se colar uma fita Não, segura Tá dando porta aberta? Rapaziada Belezeiro já foi-se embora Já foi todo mundo embora Olha aqui Meia-noite E dez Liberou meu checklist Tem cabimento Um negócio desse Dá duas horas pra liberar o bagulho E não dava certo Agora eu acho que deu Isso vai ser só pra eu me incomodar Bloquear não bloqueia, né? Você já viu que eu não deixei bloquear, né? Eu quero só ver o que vai se dar Rapaz, eu juro pra vocês Eu tava com a vontade De meter a mão Já arrancar tudo isso aqui Botar dentro de uma caixa de sapato Amanhã ela devolver pra isso Seu querido, eu não quero mais Ah, eu só tenho que pagar Não sei o que De que não interessa Depois eu pago Vou ver como é que é aí Eu já faço na V Pra ver se não se incomoda Ou já tava me dando um negócio ruim Começa assim Pela boca do estômago Aham Tem cabimento Negócio desse, rapaz Hã? Ou não carreguei ainda Eu não saí pra viajar Já bloquearam tudo Já endoidaram tudo Isso vai dar tanta confusão Isso vai dar tanta confusão Rapaziada aí Pela magia do cinema Nós já se encontramos Aqui no Minas Gerais KM 164 Da BR 050 Ali sentido Uberlândia É Uberlândia, né? Passamos agora Uberaba E vamos pra Uberlândia É Uberaba, Berlândia e Belzonte O Ronaldo Nesse exato momento Nesse exato momento Tá carregando Agora 11h30 da manhã Tá carregando pra Fortaleza Como vocês assistiram no vídeo anterior O Celso também tá carregando pra Fortaleza Rapaziada O Celso Chegou no Belo Horizonte ali Descarregou Ontem era feriado E agora fez um cavalo de pau E carregou Foi-se embora Beleza Conseguimos uma carga ali Levinha Pro Celso carregar Os produtos de limpeza Uns trem ali da hora Ele vai carregar ali Em Oliveira Tá carregando lá em Oliveira Pra Fortaleza Tá indo os dois caminhões ali Pra Fortaleza O Celso Não sei que dia que chega lá Isso aí a Deus pertence E o Ronaldo Descarrega lá amanhã E já carrega pra Já carrega direto Pro Belém Aí Vai tá por lá No Belém No meio da semana Semana que vem No meio Lá pra quinta ou sexta-feira Daqui uns oito dias Ele tá lá no Belém E aí nós vemos o que ele faz E aí tudo a Deus pertence O Varão O Varão tá vindo aí rapaz O Varão tá vindo aí Tá tudo certo por enquanto Só que o Varão Ele pegou Nós carregamos ele Ele pegou mais um complemento Nós chapamos a carreta Daquele tamanho Pegamos mais um complementozinho E aquele complemento Dá três entrega E o Varão foi Já tá fazendo nesse exato momento Agora o Varão tá encostado Esperando pra fazer A primeira entrega E depois Já vai fazer as outras Eu tô Tô dando sequência aqui Nos próximos vídeos Você vai entender Por que que o Varão Ficou pra trás fazendo entrega Por que que eu não fiquei lá Ajudando ele Porque Aqui vocês sabem Que é rastreado Aqui vocês sabem Que a carga é outra Transportadora é outra Aqui Mudou tudo aqui Vocês vão entender Futuramente aí Beleza então rapaziada Videozinho do meio dia Foi esse E agora Na noite Nós vamos fazer Essa atualização Lá onde é que nós carregamos Como é que nós carregamos Lá Que carga é Conforme é O que não é Já tá na agulha Prontinho o vídeo aqui Só pra soltar pra vocês Às sete horas da noite Beleza então rapaziada Fiquem todos com Deus E com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo E fui Tudo bom Beleza então 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 Beleza então